Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pela tua presença, será sempre muito bem-vindo aqui no canal, tá? E pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês aí algumas ideias minhas, né? E também você pode aproveitar no teu canaril aí, vou estar comentando sobre o manejo, sobre cruzamentos com sanguíneo, né? Muita gente tem essa dúvida e eu vou estar comentando com vocês nesse vídeo, tá? Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, sabendo que a preparação de uma matriz começa desde ela muito filhote, quando você bate o olho ela te agrada e você fala, esse passo aqui eu vou usar como matriz. Eu tenho certeza que é assim também com vocês, né? E hoje eu quero fazer um comentário. Esse canaro aqui, pessoal, é o canaro grandão, o apelido dele é grandão, porque ele é grande mesmo. É um canaro muito lindo, ele é meio quietão assim, o pessoal acaba enganando a gente, sabe? É um canaro bem quieto, mas ele foi um bom pai, tratador, né? Deixa eu tirar essa peneirinha aí, para vocês poderem ver melhor. É um canaro tratador, um canaro que cuida vem dos filhotes. É, pessoal, um excelente canaro, tá? Beleza? Maravilha de canaro esse canaro aqui. Show de bola, né? E, pessoal, a fêmea dele, vocês sabem que eu coloquei com a Neves. A Neves, ela está aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né? A Neves aí, ó, é uma canara que ela não tem um tamanho muito bom, né? Ela é meio pequena para ele, né? Mas, em compensação, pessoal, os filhotes, eu até coloquei no claro aqui, que eu quero compartilhar com vocês, né? Em compensação, pessoal, o filhote saiu grande, né? Comparando, saiu aquele canarço, canado graúdo, né? Pessoal, dá uma olhada nessa fêmea. Aqui, basicamente, é tudo fêmea, pessoal. Dá uma olhada nessa fêmea aí, para vocês verem que coisa maligna. É o amarelo ouro, pessoal, amarelo bem gema mesmo, olha para vocês verem. E isso aí é uma fêmea, né? Olha o tamanho dessa canária, pessoal. Parece uma fêmea de Yorkshire. Olha só que coisa mais linda. Olha aquela branca lá também, lá atrás, ó. Então, saiu umas fêmeas, show de bola, né? E, pessoal, esse espaço, esse filhote, eu não vou estar vendendo. Olha só, deixa eu ver se consigo mostrar o detalhe dessa canária. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ela tem a postura do Yorkshire. Olha para vocês verem, ó. Ela é neta de Yorkshire. Olha como é que saiu grandona. Olha só. Muito linda, né? E daí, pessoal, o que eu vou fazer? Por que eu estou falando isso? Valdestir, você nem terminou a reprodução, você já está falando em reprodução? Mas é assim mesmo, pessoal. O criador, o malemato, termina reproducendo e já está com o olho para a outra, né? E eu, pessoal, vou cruzar o pai com a filha, tá? Então, esse é um cruzamento que a gente chama de cruzamento com sanguíneo. Valdestir, é indicado? Depende, né? Depende qual é o teu objetivo, né? Tem um risco? Tem. Tem um risco, mas quando você cruza cruzado, o pai com a filha ou o filho com a mãe, o risco é menor, né? Do que você cruzar o irmão. O irmão nunca é indicado cruzado, né? Mas esse cruzamento indicado, a gente faz esse cruzamento. Eu já fiz aqui no meu canaril. E esse ano, pelo que tudo indica, é claro que tudo pode mudar, né? Só estou comentando com vocês, porque talvez você tenha uma fêmea boa aí e você tenha essa possibilidade de estar cruzando com o pai dela. Ou você tem um fiote que saiu muito bom e você quer aproveitar ele cruzando com a mãe. Pode sim, pessoal. É um cruzamento que exige cuidados. A gente não indica quem está iniciando fazer, né? Porque tem que ter um conhecimento aí de estrutura de pena, né? Tem que ter um conhecimento aí se os pais são saudáveis, tudo certinho, né? Mas, pessoal, olha que canário. Que esse canário aqui, pessoal, esse canário, ele foi show esse ano. Me deu um monte de filhote, todo filhote graúdo. Vou mostrar os filhos deles, né? Os filhos dele também vou estar reproduzindo esse ano. Dá uma olhada para vocês verem, ó. Olha o filhote aí, que tamanho que é o filhotão, né? Ó. Filhote tudo bonito, pessoal. Pula no puleiro aí, filho, para dar e ver você. Vai, rapaz. Canaglado aí vai estragar toda a calda. Olha só que bonito, pessoal, esse canário. Olha só, que lindo, né? Olha o tamanho desse canário. Ele é bem grandão, fortão, sabe? E esse canário eu vou estar reproduzindo também. E esse aqui também é filho dele, ó. Né? E saiu aquela branca, né? Que é fêmea no meio, né? Aqueles aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui acho que a gente dá para pegar uma imagem mais legal, né? Olha aí. Olha o tamanho desses canários que saiu, pessoal. No sol aqui é melhor, né? Aqui dá para ver a cor certinha, né? Então, aquela fêmea ali, pessoal, até ela está pronta, viu? Como ela tem mais aí de seis, sete meses, né? Aquela amarelinha aí do fundo aí, essa amarelo ouro aí, ela já está puxando fios esses dias. E olha a branca ali, pessoal, que coisa mais linda. Olha essa canária branca aí, ó. Ó. Está vendo? Olha aí. Se for uma fêmea branca, se for uma fêmea branca, eu vou cruzar ela com o pai dela. Que é esse aqui, ó. Eu também posso cruzar a amarela com o amarelo intenso, né? Os dois amarelos aí eu posso cruzar também, né? E a Neves eu posso cruzar com o filho dela, né? Que é um desses amarelos aqui, ó. Né? Então, possivelmente é uma ideia. Só queria falar com vocês porque muitas pessoas me perguntam. Não é um cruzamento normal, não é um cruzamento que se faça, assim, normalmente. Mas muitos criadores fazem isso com qual objetivo? Fixar a característica. O perigo disso tudo é que quando você cruza a cruzamento consanguíneo, mesmo que cruzado, você tem alguma enfermidade na genética do pássaro, nesse cruzamento você dobra a chance de ter. Entendeu como é que é? Por isso que tem o risco, né? E esses cruzamentos também podem gerar defeitos no genoma, né? Pode gerar defeitos no genoma, né? Mas você cruzando, fazendo o cruzamento cruzado, com certeza você vai ter muito mais sucesso, né? Beleza? Eu coloquei ali o Hora Pronoblis pra ele. Olha, ele tá comendo, né? Olha aí que bonitão. Tá comendo o Hora Pronoblis aí. Eita, narada, hein? Ele adora o Hora Pronoblis, né? É um canário que aqui é um... É... Eu tenho o maior carinho por ele, assim, porque é um canário que me... É... Não vendo... Não pretendo vender ele por causa disso, né? Um bom pai, boa mãe. E eu vou reproduzir ele o ano que vem. Então eu queria passar pra vocês, até coloquei aqui na claridade pra vocês poderem ver, né? Olha eles brincando aí, olha eles brincando aí. Aí, pessoal. Por isso que é bom você colocar. Eles brincam, ó. Tá vendo? Aquela canalinha lá, ela tem uma cor incrível, pessoal. Ele é um amarelo ouro. E é difícil, porque tem vários tons de amarelo. Tem amarelo meio dourado, ela não. Ela é amarelinha mesmo. Olha o amarelo dessa canária, hein, que vocês viram. Lá, ó. Né? Beleza, pessoal? Então, compartilhando com vocês esse vídeo rápido aí, né? É... Aqui tem alguns filhotes, né? Filhotada danada aqui, ó. Vamos voltar aqui agora. Aqui tem um cenouro. Olha que lindo tem esse cenouro. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é... Vou tá fazendo esses cruzamentos aí, referentes a esses canários gaúdos. O objetivo é... É fazer... É tirar canários... É melhor ainda, né? Manter o tamanho aí desses canários, né? Pessoal, lembrando que esse cruzamento com sanguíneo eu fiz nos verdes, né? Ô, Desil, como é que vocês chegam nesses canários verdes? Aqui na minha região poucos tem canários verdes, assim, né? Foi feito isso, pessoal. No início, vocês assistiram o vídeo lá que eu postei? Eu fiz cruzamento pai com a filha, né? Pra mim poder, o quê? Limpar a raça, né? E graças a Deus eu tive êxito, né? Não gerou nenhuma falha no genoma. Todos os pássaros saudáveis são pássaros fortes. São pássaros que criam que nem pardal, pessoal. Então, é uma prova, né? Que o cruzamento cruzado pode dar certo, sim. Você pode ter sucesso aí, tá? Não precisa ficar com medo, não, tá? Beleza? Certinho? Então, é isso aí. O objetivo tem que ser maior e saber que tem o risco, tá bom? Eu vou ficando por aqui agradecendo sempre o teu carinho, o teu prestígio, a tua presença, né? Deixa os teus comentários aí. Sabe que eu gosto de ouvir os comentários de vocês. Lembrando, pessoal, aqui pros canários que eu fiz, eu tô fazendo tratamento aí com o Ivomec, né? Que eu fiz o tratamento. Eu coloquei aqui ovo pra eles, ó. Ovo, né? E vitamina aqui, que eu passei pra vocês no vídeo, é... Pros canários, tá? Beleza? É sempre assim. Aquele canário também não tá com a vitamina, né? E é isso aí. Um abraço pra vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.